Então, o método começa pela observação, né, como já colocou ali, você tem que observar que deve ser sistemático, né, ou seja, uma coisa que você pode fazer de forma repetitiva, né, não pode ser uma coisa que você pode fazer uma somente uma vez, e controlada, né, uma das, eu sempre brinco com a famosa vaca cilindrica, né, porque o método científico, na verdade, ele tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco, né, o seu ponto fraco é que você tem que estar o tempo inteiro sob controle, né. Eu acho que eu deixei pra vocês um artigo, eu deixei pra vocês um artigo e um exercício sobre a pornografia, eles queriam fazer esse experimento com a pornografia, e a pornografia tem sido muito discutida atualmente, né. Pra discutir a pornografia cientificamente, precisa ter dois grupos, né, um grupo de quem usa e quem não usa, né, só que se tiver dificuldade nos Estados Unidos, acho que no Brasil também vai cair nessa armadilha, você não achar pessoas que não usam pornografia. Então, como que você pode fazer afirmações da pornografia se todos usam pornografia? Se você tem uma pessoa que usa, você tem uma pessoa que não usa, que é um grupo controlado. Então, por exemplo...